Escalação reserva, o Inter corre esse risco, bom, pra um time alternativo, até que teve algum toma lá da cá no primeiro tempo, o Atlético começa bem melhor, vai bem melhor na primeira etapa, consegue ter, ou na primeira parte da primeira etapa consegue ter algumas chances, só que o Inter toma um gol que, cara, os caras já estavam trabalhando, né, vem uma bola que é espalmada pelo Rocher e o Rocher faz uma defesaça e logo depois, num lance de bola parada, é verdade e tal, mas eles conseguem um gol de uma bola que vai e volta, que o cara bate de virada, não tem o que o Rocher fazer e faz 1x0, o problema é que a partir dali, a partir do gol, o Inter começa a melhorar, o Inter começa a ter chances, o Inter começa a ter jogadas, o Inter começa a ter oportunidades, tanto que é premiado com um gol daquele cara que, pra mim, ao lado do Rocher foi dos melhores da partida, ou se não o melhor, que é o Depena, na verdade tem um, né, que é o da Uber, mas vamos botar no Depena aqui até simbolicamente, o Depena faz um golaço de uma jogada que é mérito do Inter, o Inter toma o gol, parece que acorda, pressiona um pouquinho mais à frente, faz uma marcação sob pressão, o Fernandinho, cara de Manchester City, que treinado por Guardiola, sabe jogar na pressão, o Fernandinho erra uma saída de bola, que é pressão do Gabriel, pressão do Bruno Henrique, e o Inter recupera a bola, o Luca faz o pivô e de fora da área o Depena mete uma pancada, ali estava estabelecido o empate, e a partida vai assim, do primeiro tempo pro empate, com destaques, principalmente na primeira etapa, pro Rocher, que fez defesaças, pro Depena, que eu tô colocando aqui simbolicamente o meu melhor em campo, mas também pro da Uber, e eu acho que nesse trio de melhores em campo, Rocher, Depena e da Uber, a gente precisa abrir um parênteses aqui, primeiro, o Depena fez a melhor atuação dele com a camisa do Inter, dessa temporada, dessa temporada, tá, uma atuação bem mais perto da anterior, e não só pelo gol, por no segundo tempo quase fazer um golaço, mas porque ele foi bem mais interessante, parecia mais convicto, talvez até por jogar fora de casa e tudo mais. O Rocher fez grandes defesas, mas fez duas ou três defesas interessantes, por não é que no gol do 2x1, já na segunda etapa, eu não achei de primeiro momento uma falha, mas sabe que o comentarista da TNT, que eu tava vendo a partida, disse que o Rocher foi meio mal de alface, entrou mole, porque ele realmente bate na bola, e que poderia ter defendido, que ele tentou prever o lance, todo grande goleiro tenta antecipar movimentos, é normal, tá, mas assim, eu fiquei pensando, será, acho demasiado, tá, mas acho que ele foi bem. Só que tem um cara, que me surpreendeu, não surpreendeu pela qualidade que ele sempre teve, que é um cara de 13, 15 milhões de euros, parece, 13 ou 15 de euros, tem uma dúvida lá na Europa, que foi o que pagaram, que o, a Inter de Milão pagou por ele, que é o Dalbert. Só que o Dalbert tava há um ano sem jogar, desde maio do ano passado, então um ano e um pouquinho, tá sem jogar por conta de uma lesão no joelho, lá na Itália, que faz ele encerrar o vínculo com a Inter de Milão, ficar liberado no mercado, e agora o Inter vai lá e contrata ele. E o Dalbert entra, e pra mim é, quase que numa mesma linha, Depena, Rocher e Dalbert, os três melhores do Internacional. Dalbert forte pela lateral, com habilidade, passando, driblando os caras, tentando bola pra fazer cruzamento e tal, assim, muito interessante. Mostrou que tem habilidade e não perdeu essa habilidade. No começo do segundo tempo, sai com câmeras, e até por isso o Inter perde uma força gigantesca ali pelo lado esquerdo, porque entra o René, e a gente sabe que o René sempre foi bom jogador, mas não é, não tem tanta qualidade técnica assim com os pés.